Oração à Nossa Senhora da Saúde Virgem Puríssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos e a detentora de todas as graças. Na minha fraqueza e no meu desânimo, apelo hoje para os tesouros da vossa divina misericórdia e bondade e atrevo-me a chamar-vos pelo doce nome de mãe. Sim, ó Mãe, atendei-me em minha enfermidade, dai-me a saúde do corpo para que possa cumprir os meus deveres com ânimo e alegria. E com a mesma disposição, sirva a vosso Filho Jesus e agradeça a vós. Saúde dos enfermos, Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.